A felicidade não está em uma grande obra, mas sim nas pequenas realizações de todos os dias. Hoje eu estou aqui para mostrar que a felicidade que eu proponho em meu programa de governo é possível de ser alcançada. Acredito que é possível com atitude mudar e muito a vida das pessoas. Quando fui prefeito, consegui aumentar a autoestima do nosso povo com ações tão simples como plantar flor. Isso até hoje incomoda meus adversários, pois ainda me chamam de prefeito das florzinhas. Mas eu não ligo, vou fazer novamente. Em pouco tempo a cidade vai ficar linda. Outro assunto grave que vou ser obrigado a resolver outra vez é o problema do lixo. Pois hoje a prefeitura, sem aterro próprio, gasta em torno de 800 mil reais mensais. Só para transportar e armazenar o lixo lá em Tremembé. Isso sem contar com a coleta, que tem que existir. Veja, isso dá 9 milhões e 600 mil reais em um ano. É muito dinheiro. É, Mário, esse problema do aterro é antigo. Lembre-se que quando você herdou o aterro do governo tucano, ele estava com nota 4 da setésima, em péssimas condições. E com grandes possibilidades de fechamento. O trabalho que você fez recuperou o local, deixando-o com nota 9,5. Excelência pela CETESB. Mas depois que você saiu, a má administração deixou o aterro ser fechado. Além disso, você também já tinha implantado na cidade a coleta seletiva. Mas seus sucessores descontinuaram o trabalho. E esse sistema hoje quase não funciona mais, não é mesmo? É sim, mas o que passou, passou. Pois tenho novos projetos para o futuro. Quer ver uma ideia nova de verdade? Assim que assumir a prefeitura, vou implantar a coleta seletiva. Se hoje temos só 1% do lixo reciclado na cidade, quero atingir 100%. Com isso, abriremos mil postos de trabalho. São catadores, triagem, empacotadores, transportadores e outros. Isso farei junto com a iniciativa privada. Como já fiz na prática, sei exatamente como devo proceder, sem perder tempo. Mas o melhor, vou reduzir o desperdício de dinheiro para investir em felicidade. Vou economizar 240 mil por mês ao adotar uma tecnologia que não polui, mais moderna e mais barata para tratar o lixo. E sem custos de investimento, pois vou fazer em parceria público-privada mediante concorrência. A usina que transforma lixo em energia elétrica. Essa energia será entregue à concessionária. Em troca, negociaremos uma redução na conta das famílias de baixa renda. Já com o intuito da construção, que anda espalhado por aí, vamos transformá-la em blocos e bloquetes, que podem ser usados nos calçamentos e em praças públicas, onde podemos voltar a plantar flores. Vamos dar um exemplo para todo o Brasil, como uma cidade sustentável. E assim, voltar a ser manchete nacional pelo que fazemos de bom, e não por notícias de corrupção. Viu só? Com uma pequena atitude, pode fazer muito. Mário Ortiz vai cuidar da nossa cidade, dando um jeito no lixo e, com isso, vai gerar empregos e até diminuir a conta de luz. Sem falar daquilo que nós já vimos em outros programas, como o Hospital da Mulher, as câmeras de segurança na porta das escolas, o programa Primeiro Emprego e a garantia da revisão anual ao funcionalismo público. Por isso eu digo, se você já vai votar em Mário Ortiz, tenha uma dessas atitudes positivas e faça a diferença. Convença um amigo. Se quiser mais informações, entre na nossa página na internet ou fale com a gente na rede social. Vamos juntos para o segundo turno, com Mário Ortiz, prefeito, e Dr. Rubens Freire, vice. Termina aqui o programa do prefeito que fez e vai fazer muito mais por Taubaté. Mário Ortiz, prefeito, e Dr. Rubens Freire, vice.